Fala galera, bom dia, como é que vocês estão, tudo beleza? Pois é, o rolê de domingão de manhã vai ser de R18, cara Vamos aproveitar que ela tá aí e dar aquele rolezão de 270km que é o básico do Favera, né? De domingo Ontem eu dei um rolê com ela, o meu amigo Edgar também deu um rolê nela E a gente curtiu pra caramba E amanheceu um domingão de sol aí Vou aproveitar que ela tá aqui e vou dar esse rolê Aí na volta eu venho pra fazer o primeiro review completo do pé de pano Ontem ele passou aí pela minha, pelo grau, né? Do Favera E aí deixei até carregando a bateria Passou a noite carregando a bateria Então na hora que eu voltar vai ter review do pé de pano Então fiquem no aguardo e daqui a pouco a gente volta da estrada, velho É nóis Fala galera, beleza? Já despertei a fera aqui É muito interessante, velho É muito diferente da Road King É outra filosofia E na hora que eu estiver no meio da estrada aí eu vou fazer minhas considerações com ela aí Bora lá pra cachoeira Ela é boa de manobra cara, ó Vai Agora que eu tô começando a pegar um pouquinho da manha dela Eu rodei acho que uns 150km só com ela ontem E já tô começando a me acostumar com esse motor que acelera Você acelera ela vai pra esquerda Você desacelera o motor vende pra direita É muito louco Então vamos nessa Vamos com Deus aí Já tô andando no modo rock o tempo todo Já me acostumei Ela é mais dócil do que a Road King E ela acaba entregando torque mais linear Não é bruto de uma vez só como é na Harley, entendeu? Agora eu não sei dizer pra vocês galera Essa moto não foi feita nem a primeira revisão ainda Eu vi aqui no computador de bordo A primeira revisão tá marcada pra daqui 800km Ou seja Ela é mil quilômetros O computador de bordo já tá pedindo revisão, entendeu? Então eu não sei dizer pra vocês Se esse comportamento da linearidade da entrega de torque Que tem a ver com a revisão Que essa moto ainda tá amaciando, né? O fato é que tá diferente da Road King Mas aqui vamos até a cachoeira Tô curioso qual é o comportamento dela na estrada E a gente vai se falando Então daqui a pouco eu vou É nóis tá piscando aí Vou dar uma aceleradinha aqui Que mal, velho Caralho Ela é na mão, cara Acho que ontem ainda tava um pouco travado com a moto Porque dá merda, velho A moto é muito cara Ela não tem nenhum tipo de proteção E os motores saem pra fora pra caralho Bem, se você der um topinho que essa moto aqui é PT, velho Então tava muito inseguro Agora eu já tomei aqui em casa no bafolho, tá ligado? Então vamos que vamos Daqui a pouco eu volto Véio Mordi minha língua Cara Que moto foda, mano O habitat natural dela é a estrada, velho Na cidade você se Você fica muito com medo Motor muito brabo Treme muito, né Você dá no acelerador Ela entorta pra um lado Você tira do acelerador Ela tomba pro outro Na estrada ela vira uma bicicleta, velho Muito leve Muito obediente O motor é muito suave, velho Você anda em cesta Você não sente absolutamente nada Só o vento Cara Que tesão de moto Agora eu tô aqui já na 324 sentido Feira de Santana Daqui mais uns 60 quilômetros A gente vai entrar Pra Santo Amaro E aí lá no meio da estrada Tem uma locação massa Eu vou fazer um review dela na estrada, cara Que moto incrível, velho Nossa, muito legal Já já eu volto, velho É nóis Vamos lá no meio da estrada 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 O que é que é isso? O que é que é que é um pouquinho dentro da direção? Volta aí galera, BR420 sentido Santo Amaro, daqui pra frente começa a diversão, vamos nessa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, galera. Vamos lá. Olha que coisa linda isso aqui, cara. Vamos lá. Olha os detalhe. Olha a capa do parafuso. Que prende o quadro. Com a capa do quadro. Olha o quadro. Olha a capa do quadro. Tem 900 cilindro. Vamos lá. Olha a capa do quadro. Olha a capa do quadro. É só. Olha a capa do quadro. E tudo aqui, olha a capa do quadro. mais... é a capa do quadro. Então, né? se fosse... eu ia trabalhar um pouco... essa suspensão... traseira... eu não sei... cara... eu não sei... eu não sei... eu não sei... eu não sei... e merecia um banco conforto aí, velho... porque realmente é bem dura. Mas ela te arranca tanto sorriso da cara, mano. Quando você acelera a moto, o ronco do motor boxer, deitado... parece que você está acelerando um Porsche. O ronco igual, cara. Sabe? De um Fusca brabo. É diferente demais o ronco É espetacular Espetacular a moto É linda de ver, é linda de tocar É linda de De pilotar De fazer curva, freia pra caralho Man Linda, linda, a pintura da moto É uma coisa inacreditável Me surpreendeu muito Eu assustei, vocês vão ver os primeiros vídeos aí Eu estranhei demais a moto Porque ela é bem diferente Estranhei demais a posição dos pedais Mas cara, 100km depois Aí você começa Mas peraí Nossa, olha que legal, ela faz isso Ela faz assado Pô BMW Me dá uma R18 de presente Eu garanto pra vocês que eu vou fazer conteúdo Pro resto da vida Meu, eu achava que eu não ia nunca Achar uma moto mais legal do que a Road King Mas eu já tô com dúvidas Porque Acho que o melhor de todos os mundos É ter as duas em casa Essa moto é incrível Vamos seguir o rolê aí É nóis Tá piscando Abraço pessoal da house aí Hashtag Deixa Deixa a R18 com favera E aí Obrigado.